Olá e boa tarde a todos, nós somos a Parquearen e nós iremos definitivamente acabar com um problema que todos os habilitados sofrem de uma vez por todas. Nossa equipe é formada por 4 estudantes, 2 deles, eu e Kaique da turma da tarde, e o Alan e o Victor estudam no período da manhã. Cada um tem um papel diferente e fundamental no trabalho. É fato que hoje em dia achar uma vaga em estacionamentos públicos não é uma tarefa fácil. A notícia mostra que o povo no Rio Preto demora de 30 minutos até 1 hora para achar uma vaga. E isso não é só prejudicial para o próprio habilitado, mas também para as lojas que perdem seus clientes. Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar acima de 10 reais por hora em estacionamentos privados. Para resolver esse problema, eu e meu grupo criamos a Parquearen em estacionamentos para ajudar a população divulgando vagas livres na sua proximidade, juntamente com o dono do estacionamento, podendo segurar a vaga em determinado tempo por um valor pago. Além disso, nosso estacionamento para clientes não possui login. Apelidamos essa estratégia de Down and Use, basicamente baixar e usar. Nosso cliente não quer demorar ainda mais para encontrar sua vaga fazendo login em um aplicativo de estacionamento. Por outro lado, o aplicativo para o operador do estacionamento irá ter as informações do proprietário. Além disso, no nosso banco de dados possuirá a placa dos veículos estacionados para a Polícia Federal apreender os possíveis veículos roubados dentro do estacionamento. Com isso, concluímos que nosso aplicativo é de extrema importância. Seremos os pioneiros no ramo dos estacionamentos. Com isso, concluímos que nosso aplicativo é de extrema importância.